Câncer. Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. As estrelas estão lhe dando liberdade total para tirar o máximo proveito dos prazeres ao seu alcance. Você precisa recarregar suas baterias sozinho e fazer um balanço. Isso aumenta seus níveis de energia, humor. Algumas oportunidades incomuns vão se apresentar para você e isso poderia ajudá-lo a se concentrar no que importa. Amor. Sua vida amorosa parece mais incerta e você está se fazendo perguntas pela primeira vez. Não se ofenda. Você vai encontrar as respostas certas enquanto a relação avança. Dinheiro. É hora de tomar a iniciativa, tanto no trabalho como no que diz respeito à realização pessoal. Trabalho. Há previsão de uma mudança de carreira. Você tem escolhas, então seja receptivo e estude todas as possibilidades. Tenha um bom dia Câncer. Até amanhã.